Música Meu nome é Maria, tenho 17 anos, moro no Tavão da Serra e estudo na escola Senadora do Fugoto. A primeira atividade foi uma atividade onde a gente tinha que se vender, como ocorre em anunciados, em classificados. A gente comprava as pessoas que a gente mais se identificava, então foi tipo, nossa, pessoa que também gosta da mesma coisa que eu, nossa, eu vou conhecer ela. A gente teve também uma discussão sobre jornalismo, que diferenciou o jornalismo opinativo e o informativo. Música A última atividade foi a mais, mais, mais legal, que a gente teve quatro alunos, foram para fora da sala e as salas se dividiam entre grupos e tínhamos que fazer uma reportagem sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. Só que de um outro ponto de vista totalmente diferente. Eu queria perguntar para você, porque depois de tanto tempo você resolveu se manifestar agora, você já iludiu crianças por várias décadas, e por que logo agora? Quero contar o lado certo da história. Eu não comi ninguém, eu não fui atrás de ninguém, eu só quero falar o lado certo da história, porque acho que eu, tem no caso, nós somos apaixonados. E esse cara aqui só quer atrapalhar a nossa relação, ele é o culpado da história, ele inventou tudo, é tudo mentira. A gente precisou escrever uma notícia com o título, o sutiã, que é uma frase, depois do título, que explica a reportagem e o primeiro parágrafo da reportagem, falando da Chapeuzinho Vermelho e dessa história louca toda. Eu procurei o Quarto Mundo em busca de uma formação, não uma formação acadêmica, mas uma formação intelectual, com um outro mundo, com outro ponto de vista. Uma visão de outras pessoas com outras ideias super diferentes da minha, onde eu posso interagir com elas e eu também posso expor as minhas ideias. Obrigado.